A paz do Senhor Jesus a todos! Esse canal é de interpretação de sonhos. Deus, Ele sempre falou com os seus servos através dos sonhos. Sempre falou com os profetas, sempre falou com os reis. Deus sempre falou com os sacerdotes e também com vários servos e servas de Deus. E nos nossos dias também não é diferente. Deus continua falando conosco através dos sonhos. E esse canal de interpretação de sonhos vai lhe oferecer as interpretações dos seus sonhos. E nesse canal já tem mais de 245 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de vídeos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar que você está recebendo moedas de prata. É! Você já sonhou recebendo moedas de prata e não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá, sem perca de tempo. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus referente a moedas de prata para que eu possa te dar o significado de sonhar recebendo moedas de prata. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, está escrito assim. Quem me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E deram-lhe trinta moedas de prata. Esse texto aqui, que Mateus escreveu, foi quando Judas pediu para os homens da lei, algum dinheiro para entregar a Jesus. E aqueles homens deram para Judas trinta moedas de prata. Agora, se você sonhou recebendo moedas de prata, significa que alguém irá trair você. Se você recebeu, no seu sonho, moedas de prata, significa que alguém está planejando de afligir. Alguém está planejando de entregar na área do seu trabalho, alguém está querendo te entregar para o encarregado. Para entregar, para te entregar para o seu chefe, para a sua chefe. Então, sonhar recebendo moedas de prata é um alerta muito grande. Porque também simboliza que alguém só está te rodeando para ver o teu ponto fraco. Para poder te prejudicar, para que você seja afligido, ou para que você seja afligida. E para que você tenha penalidades. Então, cuidado, porque também significa pessoas falsas, mas muito falsas mesmo, que come até na tua mesa. E depois, fica planejando para te trair. Então, este sonho é um alerta para que você possa acordar e orar a Deus e repreender toda a traição contra a tua vida. Repreender toda a aflição que poderia vir sob a tua vida. Mas, através da oração e de você ter fé e vigiar, o que iria acontecer já não vai mais acontecer se você vigiar. Também, sonhar com recebendo moedas também significa que você pode ter uma decepção com alguém do lado emocional. Alguma pessoa que você gosta muito, alguma pessoa que você considera muito, essa pessoa, ela vai te trazer uma decepção muito grande, na qual você vai ficar abalada ou abalado psicologicamente. que a tua alma vai se entristecer de uma tal maneira que o seu emocional vai ter uma queda muito grande. Mas, como que você pode evitar esses problemas na tua vida? É você tomando cuidado com pessoas que você anda, com os segredos que você fala e também com o que você compartilha, até mesmo com pessoas que você acaba de conhecer. E você já vai se abrindo, você vai revelando, até mesmo os seus projetos, revelando algo que você quer fazer. Aí, essa pessoa vem e trai você. Então, você sonhar recebendo moedas de prata, você tem que ficar muito alerta, muito alerta mesmo. Mas, pastor, mas como que eu vou ficar alerta? Você vai repreender todo o mal. Eu mesmo, eu tenho vários sonhos. E quando eu sonho com algo, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus, é falar, Senhor, repreenda todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda toda a barreira, repreenda tudo aquilo que poderia vir derruir contra a minha vida. Repreenda, Senhor. É a primeira coisa que eu faço. E, realmente, aquilo que iria acontecer, eu vejo na minha frente. Mas, não acontece, porque eu já havia orado e já estava vigiando. É impressionante os sonhos de Deus. Mas, para isso, você tem que saber a interpretação. E eu estou dando uma interpretação aqui, conforme a palavra de Deus. Conforme o texto bíblico. É uma interpretação bíblica. Então, sonhou recebendo dinheiro, ou seja, recebendo moedas de prata, recebendo moedas de prata, no seu sonho, você tem que ficar vigiando, ore a Deus, para que todo o mal seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, comente nesse canal, e compartilhe também. Que Deus possa vencer a tua casa, tua vida, tua família, tua vida espiritual, as tuas finanças, a tua saúde, o teu relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.